Música Um veículo não muito comum de se ver por aí. Você já tinha visto um antes de perto? Nunca, nunca. É muito... achei muito curioso, até perguntei pra ele. É muito legal. Há dois anos, Danilo chama a atenção por onde passa. Na internet, ele mostra alguns dos trajetos já percorridos. E se não bastasse apenas as ruas da cidade, por que não uma viagem desafiadora? Recentemente, um vídeo dele viralizou na web ao viajar de Manaus a Rio Preto da Eva no monociclo elétrico. Música Quando o menino, eu imaginava assim, será que algum dia alguém vai inventar um transporte de uma só roda? E como será? Sentado? De pé? Enfim. Tendo eu aqui os 41 de idade, há dois anos atrás eu encontrei na internet tal coisa e eu disse, eu quero um desses. Parecido com os famosos overboards e segways, o monociclo elétrico funciona com sensores capazes de reconhecer a inclinação do corpo para acelerar ou desacelerar. Pesando aproximadamente 24 quilos e podendo alcançar pouco mais de 35 quilômetros por hora, o monociclo elétrico é um meio de transporte totalmente sustentável, que pode ser utilizado, inclusive, por quem não tem tanta habilidade. Depois que você domina realmente andar de mono, assim como de bicicleta, tudo é passivo de aprendizado. A diferença entre uns e outros é que uns demoram um pouquinho mais e outros aprendem mais rápido, mas sempre com cautela, sempre com muito cuidado. Sem a emissão de gases poluentes como os meios de transporte tradicionais, ao utilizar o monociclo elétrico, dá para contribuir com o meio ambiente e ainda se divertir. Andar de moto é bom, é agradável, a gente tem uma certa liberdade. E eu digo, andar de mono, a liberdade é maior ainda. Pode ter certeza disso.